Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaofo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Esses objetos foram vistos na noite de Ano Novo, aproximadamente a meia-noite e trinta. Eles estavam se movendo de leste a oeste, na área de Kissimmee, Clóida. As possíveis explicações são helicópteros, drones ou lanternas chinesas. Eles estavam silenciosos, então não podiam ser helicópteros. Mas essas eram luzes sólidas que não piscavam, como aviões fábricas. Drones não podem ser vistos tão alto assim. Nem drones civis voam tão rápido. As lanternas chinesas não voam, elas flutuam como um balão. Eles pareceram estar voando em alta velocidade, não flutuando. Eles não seriam capazes de manter uma formação triangular perfeita. Ou se moveriam tão rápido. Além disso, eles estão se movendo de leste para oeste. E como está quente aqui, ultimamente, a corrente de jato não estaria se movendo de oeste para oeste. Certamente foi um espetáculo para ver. E queria compartilhar com o máximo de pessoas que pudessem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem ao longe avistei luzes se movendo bem devagar no céu Peguei meu celular e coloquei zoom para poder ver o que era Era duas luzes Em um momento do vídeo eram três Percebi que parecia ser um objeto só que estava se movendo Filmei até que desapareceu nas nuvens e não ouvi mais E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse vídeo não foi adicionada nenhuma descrição do avistamento e também não se sabe o local onde foram filmados esses objetos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto